Não consigo olhar no fundo dos seus olhos e enxergar as coisas que me deixam voar Deixam voar As áreas, fases, estações que me levam com o vento, o pensamento Bem devagar, outra vez Eu tive que fugir, eu tive que correr Pra não me entregar As loucuras que me levam até você Me fazem esquecer Que eu não posso chorar Olhe bem no fundo dos meus olhos e sinta a emoção que nascerá quando você me olhar O universo nos vira a nosso favor, a consequência do destino é o amor Sempre vou te amar